E seguindo aqui com mais movimentação da polícia, a Polícia Civil investiga, gente, um assassinato que aconteceu na estrada que liga Juiz de Fora ao município de Chácara, viu? A vítima foi um rapaz de 19 anos e a Laís Possani, ela conversou com o delegado responsável por esse caso hoje também. O que tem de novidades, Laís, sobre essa situação? Isso, Boia. A gente esteve lá na Delegacia Especializada em Homicídios de Juiz de Fora conversando com o doutor Rodrigo Role e ele nos informou a respeito desse homicídio que aconteceu no domingo e eles já abriram a investigação sobre o caso. Esse rapaz de 19 anos, ele foi morto na estrada que liga o bairro Linhares ao município de Chácara. De acordo com a perícia, ele estava com sete perfurações de arma de fogo no corpo, inclusive na cabeça e na região da barriga. E aí o que o delegado informou? Que já abriu essa investigação, que existem duas linhas de investigação que ainda não podem ser informadas para preservar o sigilo, justamente para que esse autor não fuja. Então ele está apurando, as equipes da Polícia Civil do Homicídio já estão na rua para fazer esse levantamento e ele espera que a motivação e a autoria já sejam elucidadas em cinco dias. Vamos escutar um pouquinho do que ele disse. O corpo foi encontrado pela Polícia Militar no domingo, com vários disparos de arma de fogo, não só na cabeça, mas por todo o corpo, região abdominal e cabeça. O jovem, segundo a ocorrência, estaria desaparecido há cerca de 24 horas. A família reconheceu a vítima. Assim que recebemos, aportou essa ocorrência na segunda-feira, na manhã de ontem, nós já instauramos o inquérito policial, nós já expedimos uma ordem de serviço à inspetoria da Delegacia de Homicídios, à equipe de investigadores. Desde segunda-feira, desde ontem, eles se encontram trabalhando nesse caso. Temos duas linhas de investigação. Nós buscamos a vida desse jovem, onde há envolvimento dele em crimes contra a vida no passado, cerca de dois anos atrás. E também de toda a questão da festividade, a qual ele participara no bairro Linhares. Na verdade, o corpo foi encontrado em chácara, entretanto, numa via que leva ao bairro Linhares, da cidade de Chutefora. A equipe está na rua, buscando elementos para provar autoria e motivação desse fato. Olha só, então uma investigação que está em início, é um desses casos que a gente vai voltar a falar dele muito em breve, né, Laís? Com certeza, a gente vai acompanhar de perto tudo como a gente sempre faz. Tá certo, então. Muito obrigado, Laís.